João capítulo 4, versículo 43. Vamos ficar na comunhão, porque o Senhor tem coisas grandes a revelar aos nossos corações. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. E dois dias depois partiu dali e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, vista todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho, e havia ali um régulo, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este, que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse, Se não vir de sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro os seus servos. Ele anunciaram, dizendo, O teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe, Ontem, às sete horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o Pai, que era aquela hora, a mesma em que Jesus lhe disse, O teu filho vive. E creu-lhe e toda a tua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Glória a Deus. Irmãos, aqui está falando de um grande milagre que Jesus havia feito naquele tempo. Um grande milagre onde Jesus nem estava de corpo presente. Porque, para a fé, não há barreiras. Para aquele que acredita, para aquele que confia, para aquele que crê, não há limites. Não há impossível. Os olhos naturais, a gente presenciamos muitas coisas naturais, mas com os olhos espirituais, nós presenciamos coisas sobrenaturais na nossa vida. E, neste momento, abra os teus olhos espirituais para contemplar a grandiosidade, a grandeza e o poder de Deus na sua vida. Para poder contemplar a obra do Senhor na nossa vida, para poder contemplar milagres, para poder contemplar experiências, para poder contemplar a glória do Senhor. Nossos olhos precisam ser abertos, ser arrancados, as escamas dos nossos olhos, para que possamos vivenciar, presenciar. Aqui, a Bíblia diz, o versículo 43, que dois dias depois partiu dali e foi para a Galiléia. Onde é que Jesus estava? Jesus estava na sua pátria. Jesus estava no meio dos teus. E a Bíblia diz que ali ele não pôde fazer muitos milagres. Ele não pôde operar muitos sinais por causa da incredulidade daquele povo, por causa da incredulidade daqueles que havia visto Jesus nascer, Jesus crescer. Eles não puderam contemplar tantos sinais, tantos milagres. Não puderam ter tantas experiências com Deus. E isso, nós vivemos isso hoje. Talvez, talvez se você me conhecesse desde o meu nascimento, acompanhasse a minha vida como ser humano e você como ser humano, nós sabemos que nós temos diferenças. Nós sabemos que nós temos, nós falhamos, às vezes, erramos sem intenção. E talvez, você aí que está passando por alguma dificuldade na sua vida, alguém olha para você, alguém olha para você, seu familiar, seu parente, e olha e fala assim, mas você é crente, você é cristão, e você não é bem isso, você não é bem aquilo, mas olha aqui, na vida de Jesus, Jesus não operou grandes sinais, não operou grandes maravilhas no meio dos teus. Você está compreendendo, você está entendendo o caminho que você está vivendo? O nosso socorro, o teu socorro vem do alto, vem de cima. Talvez você tenha olhado como aquele paralítico naquele tanque de Betesda, ali esperando o socorro do A, do B, esperando o socorro vir na sua, no seu horizontal, o teu socorro, a palavra vem dizendo para mim e para você. O nosso socorro não vem da horizontal, o nosso socorro vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação alguma. Acredite, confie, crê, aleluia, ainda que todos olhem para você e falem, não, acha que você nem fé tem? Não, você tem, porque você está nesse culto, você está ouvindo esse culto, você está adorando a Deus, você está ligado pelo Espírito Santo de Deus nesse culto onde você está? Então você tem fé, deixe a incredulidade de lado, deixe os pensamentos de lado, deixe a carnalidade de lado, deixe a tua humanidade de lado, abra o teu espírito, o teu coração para essa mensagem, para essa palavra e eu tenho certeza que Deus acrescentará fé no teu coração, acrescentará bondade, misericórdia, graça, acrescentará a sua compaixão sobre a tua vida, bendito seja o nome santo do Senhor, aleluia. A Bíblia também conta a história de alguém que estava clamando a Deus na beira do caminho, clamando ali o socorro e muitos estavam dizendo para ele, para, não incomoda, você não vai alcançar o milagre, você não vai alcançar a salvação, mas ele clamava, se ele clamava é porque ele acreditava, se ele clamava aquele cego no meio do caminho era porque ele confiava, porque ele tinha uma esperança de que um dia a salvação iria bater a porta do seu coração, o milagre iria acontecer, então, larga a incredulidade de lado e aquilo que te falam para você, aquilo que te coloca para baixo, aquilo que te desanima, faz você duvidar da palavra, faz você duvidar de acreditar, de você confiar em Deus que o milagre ainda vai acontecer na sua vida, talvez, você está com o pensamento dizendo não vai acontecer, não, 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 aquela cura que eu busco não vai acontecer, aquele milagre que eu tanto busco não vai acontecer e muitos têm dito para você e pare, pare, Jesus, olha, nós aprendemos com o nosso mestre, aleluia, o que ele fez? Ele falou, não, eu vou, aleluia, buscar, eu vou aonde alguém vai me receber, Jesus está de braços abertos para te receber, Jesus está de braços abertos para te acolher, Jesus está de braços abertos para realizar o impossível na sua vida, não dê ouvido para o ar, para as palavras, não, a Bíblia diz que Jesus saiu ali da sua pátria e foi para a Galileia e foi ali para aquelas, para a canada da Galileia fazer milagres, é o segundo milagre, o primeiro foi a água feita, vinho, ali, até, a gente vê ali naquela passagem que Jesus foi convidado a fazer aquele milagre, a fazer aquilo, convida Jesus hoje para entrar na tua casa, convida Jesus hoje para entrar no teu casamento, convida Jesus para entrar no teu coração, oh, aleluia, ele limpa o coração, ele transforma o coração, ele muda a situação, ele muda a circunstância, ele arranca as nossas cegueiras e dá uma visão nova para nós, faça isso em nome de Jesus, abra teu coração para esta palavra, bendito seja o nome do Senhor, parece, parece que eu estou passeando pela palavra para cá e para lá, estou falando de uma revelação que Deus tem para a sua vida, porque o versículo 46 diz que foi a segunda vez que ele vai para Caná da Galileia, bendito seja o nome do Senhor, por que Jesus vai para Caná da Galileia, por que Jesus sai da sua pátria e vai para Caná da Galileia, porque ali havia um povo que clamava por salvação, clamava por libertação, clamava para que aparecesse o Salvador, aleluia, nesta noite o Senhor está vindo até o encontro, porque ele quer fazer milagre na sua vida, acredite meu amado, minha amada, acredite, ele foi ali para Caná da Galileia e ali então um homem estava precisando de um milagre para o seu filho, estava precisando que Jesus aparecesse na sua vida, que um milagre acontecesse na sua vida, Jesus sabe aonde, aleluia, aonde nós precisamos do milagre, e hoje ele está batendo a nossa porta, está dizendo, ei, eu quero fazer milagre na sua vida, ei, eu quero ter experiência contigo, ei, ele está vindo ao teu encontro, ele está vindo ao nosso encontro, ele está vindo ao teu encontro, aí onde você está, ele está indo dentro da tua casa, ele está indo no hospital, ele está indo no leito onde você está, e está dizendo, ei, meu filho, ei, minha filha, aleluia, deixa comigo, deixa na minha mão, porque o milagre depende de mim, o milagre depende de mim, somente confie, somente acredite no impossível, somente acredite que o Senhor Jesus Cristo tem poder para curar, para arrancar você da cadeira de roda, que o Senhor tem poder para fazer o impossível acontecer, porque a Bíblia diz que quando Ele faz algo na minha e na sua vida, é para que o nome dEle seja glorificado, é para que o nome dEle seja exaltado, olha, o maior, o maior, o maior que quer ver milagre na sua vida é o próprio Jesus, talvez você está incrédulo, talvez você está desacreditado, mas hoje o Senhor vem e diz, eu quero ser glorificado através da tua vida, eu quero ser glorificado através dessa luta, através dessa prova, através dessa situação, o meu nome ainda será glorificado na sua vida, oh, aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor, oh, aleluia, e Ele sabe exatamente aonde precisa acontecer o milagre, Ele saiu da sua terra, foi para Galileia, porque lá havia pessoas, havia gente que acreditava, havia gente que confiava, mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio da adversidade, acreditava, confiava, esperava ansiosamente, como eu disse no começo, ainda que aquele homem no tanque de Betesda esperou 38 anos, aleluia, não, Jesus veio, eu encontro dele, pois Ele é liberdade, bendito seja o nome do Senhor, aqui, Ele vai dizer no versículo 48, se não vir de sinais e milagres, não crereis, é bem verdade, irmãos, a Bíblia diz que aquele que confia, aquele que acredita, a bênção correrão, a bênção alcançará, deixa a bênção do Senhor te alcançar, deixa a promessa do Senhor te alcançar, deixa o milagre acontecer na sua vida, deixa a experiência do Senhor acontecer, abra teu coração, tira, tira, tira as suas limitações, deixa ela de lado, entrega nas mãos do Senhor, confia nele, entrega teu caminho, entrega tua casa, entrega teus pensamentos, entrega teu corpo, tua alma e teu espírito na presença do Senhor, deixa Ele fazer algo novo na sua vida, aleluia, se não vir de sinais, não crereis, não, 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 nós irmãos vivemos pela fé, nós acreditamos, nós confiamos e acreditar pela fé é ver o futuro de bênção no dia de hoje, é saber que estamos sendo abençoados, é saber que estamos sendo guardados, é saber que estamos sendo protegidos, é saber que o Senhor está na nossa vida, mesmo na diversidade, é saber que o Senhor está conosco mesmo no dia mal, é saber que o Senhor está conosco mesmo no dia da calamidade, mesmo no dia do sofrimento, o Senhor está conosco, o Senhor, aleluia, e ele se agrada de um coração que acredita, de um coração que confia nele, de um coração que se deleita na sua presença, oh, aleluia, aqui ele vai dizer, aqui, ele disse ao oficial, o oficial desceu para buscar Jesus, para ter um encontro com o Senhor ali e no pensamento dele ele achava que Jesus iria, porque ele pediu, vai, vai, antes que o meu filho morra, o versículo 50 diz, disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive, e o homem creu na palavra do Senhor, aleluia, eis o mistério, é acreditar na palavra, é confiar na palavra, eu tenho palavras no meu coração que Deus fez depois de um ano, depois de dois, depois de três, depois de cinco, ainda tem promessas que ainda não se cumpriu, mas muitas já se cumpriram, ele vai cumprir na sua vida também, ele vai cumprir na sua vida também, continua acreditando na palavra do Senhor, continua, aquele homem não tinha visto nada ainda acontecer, mas ele acreditou, ele confiou na mensagem, na palavra, que o pregador, que o pregador por excelência é nosso Jesus Cristo, estava ali e disse para ele, vai, o teu filho vive, bendito seja o nome santo do Senhor, essa enfermidade não é para a morte, esse problema não é para a morte, não é para a derrota, não é para a fracasso, essa enfermidade, esse problema não é, não é para a destruição, mas é para a edificação, não é, não é para a tristeza, mas é para que a alegria superabunde, não é para que o pecado permaneça, mas é para que a graça superabunde, para que a graça apareça na tua vida, é para que o nome de Jesus, para que o impossível aconteça e você ande de um caminho de cabeça baixa para um caminho de cabeça erguida, levanta tua cabeça, marcha na presença do Senhor, diz o Senhor por essa palavra, vai, o teu filho vive, vai, aleluia, eu sou contigo, vai, eu mudo a tua história, vai, eu faço algo acontecer hoje, agora, quando ele disse, o teu filho, vai, porque o teu filho vive, então, a Bíblia diz aqui, que no versículo 52, na mesma hora que Jesus disse, vai, o teu filho vive, lá, do outro lado, aonde estava o morimbundo, aonde estava o enfermo, aonde estava aquele abatido, aonde estava aquele que estava cansado de sofrer com aquela enfermidade, na mesma hora, o Senhor curou, o Senhor pôs em liberdade, é nesta hora, é agora, é neste momento, é neste culto, é nesta live, o Senhor está dizendo, aleluia, é para a vida, e não para a morte, é para a salvação, e não para a perdição, é para o encontro comigo, e não, não para ficar longe, não para se afastar de mim, é para que, aleluia, aleluia, a vida, a abundância da minha vida, seja sobre a tua vida, é para que a abundância da minha presença, superabunde, é para que, a minha glória, se apareça, para que a minha glória, aleluia, apareça nessa vida, em nome de Jesus Cristo, na mesma hora, no mesmo instante, ei, deixa a fé entrar no teu coração, é nessa hora, é agora que Deus está fazendo grandes coisas, é neste momento, não é amanhã, amanhã você vai ver o resultado, dessa palavra, amanhã você vai ver o resultado, dessa mensagem, amanhã você vai ver, aleluia, a promessa de Deus se cumprir na sua vida, amanhã você vai ver, o cumprimento dessa palavra, na sua vida, então você vai lembrar, dessa mensagem, de João capítulo 4, versículo 43, vai, o teu filho vive, vai, o milagre está acontecendo, vai, e a Bíblia diz, que na mesma hora, no mesmo instante, da mensagem, semeada, no mundo espiritual, aconteceu, o milagre, aleluia, louvado seja o nome santo, do Senhor, quando, a Bíblia diz que aquele homem, creu na palavra, o acreditar na palavra, faz a gente sentir algo diferente, o acreditar na palavra, faz a gente, viver algo diferente, mesmo que a situação, ao nosso redor, se encontre do mesmo jeito, nós vivemos algo novo, você está sentindo Deus, aí na sua casa, você está sentindo Deus, aí onde você está, nesta hora, é porque, é para a vida, Jesus está dizendo, vai, 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 porque eu sou contigo, é o Senhor dizendo, o milagre já está acontecendo, eu estou dizendo, por essa mensagem, por essa palavra, a convicção está vindo no meu coração, para dizer, aleluia, vai, acredite, a força está vindo no teu espírito, a consolação está acontecendo, na sua alma, a alegria está entrando em você, é porque já aconteceu, acredite, acredite, a espera chegou, o dia da vitória chegou, o dia, em que você passa a acreditar, e confiar, o dia que, a vida que há em Cristo, que é na sua palavra, a unção, a vertude do Espírito de Deus, está tocando em ti agora, o milagre está acontecendo agora, oh, aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor, a palavra do Senhor diz, que, quando ele creu, e voltou para a sua casa, e voltou, para o seu lar, onde ele havia deixado ali, aquele filho doente, morimbundo, aleluia, é irmão, é irmã, nós somos limitados, há espaço, não podemos estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas a fé, remove montanhas, a fé, ela, ela, ela tem poder de transportar um monte para o outro, a fé, ela tem poder, para fazer agora, nesse momento, naquela causa, naquele juiz tocar nele, naquele advogado tocar nele, naquele familiar tocar nele, naquela, abrir aquela porta de emprego, aleluia, mandar o mal embora, bater em retirada, é nessa hora, é neste momento, porque para a fé, não há barreira, para a fé, não há limites, para a fé, não há, não há nada que possa parar, um coração que acredita, um coração que confia, uma alma, que confia, uma alma, que é fiel, uma alma, que acredita, e confia, que o Senhor está na sua vida, Jesus está na sua vida, Jesus está nessa causa, Jesus está, e Ele está vindo até o encontro, como Ele saiu lá da sua pátria, para entrar na Galiléia, pela segunda vez, ao encontro deste homem, ao encontro desta alma, desta vida, Ele vem ao teu encontro, está indo ao teu encontro, naquela causa, naquele problema, naquela dificuldade, no poderoso nome de Jesus, assim nós cremos, se você crê, dá um glória a Deus, aí onde você está, dá um aleluia, ainda que for baixinho, você não pode alçar a sua voz, dá um glória a Deus, dá um aleluia, você está declarando, que você está acreditando, que você está confiando, você está declarando, que o milagre está acontecendo, na sua vida, agora, aleluia, louvado seja o Senhor, perguntou-lhe, pois, a que hora, se achara melhor, e disseram, ontem, às sete horas, e a febre o deixou, entendeu, pois o Pai, que aquela hora, era a mesma, que Jesus lhe tinha dito, o teu filho, vive, e creu ele, e toda a sua, casa, aleluia, aleluia, não dá, irmãos, para limitar, o poder de Deus, não dá, não dá, para, para a gente colocar, Deus no espaço, a Bíblia diz, que creu, toda a tua casa, a casa, desse homem, não conhecia Jesus, a casa, desse homem, não, ainda não havia tido, encontro com Jesus, mas, através da vida, daquele homem, daquele milagre, eles acreditaram, no Senhor, às vezes, você tem pedido, experiência com Deus, você tem pedido, revelações, você tem pedido, visões, e ainda não aconteceu, acredite, na palavra do Senhor, que Deus está fazendo, coisa grande, acredite, porque o Senhor, foi ao encontro, desse homem, ele vem ao teu encontro, ele vem, ele vem, ele está indo ao teu encontro, agora, você está acreditando, você está sentindo, paz no coração, é Deus que está trabalhando, você está sentindo alegria, você está chorando, porque Deus está te tocando, e ele está testificando, na sua vida, que está vendo, um antes e um depois, um antes e um depois, na sua vida, o número sete, que é, aqui diz que, um dia antes, às sete horas, sete fala de um tempo, sete fala de um final, para um outro começo, sete fala de descanso, sete fala de repouso, sinta o repouso do Senhor, e a paz, que excede o entendimento, porque no meio, no meio, das nossas ansiedades, Deus não trabalha, ele está arrancando a ansiedade de alguém, ele está trabalhando, ele está colocando paz, porque, quando aquele homem creu, ele não precisou que Jesus seguisse ele, não precisou que Jesus, Jesus fosse com ele, ele acreditou, ele creu, e já voltou para a sua casa, crendo e acreditando, que já tinha acontecido, acredite nessa mensagem, acredite nessa palavra, que na tua vida, a partir de hoje, há um antes e um depois, o Senhor te fortalece, e você vai, está se colocando de pé, está se colocando, como um bom soldado de Cristo, como um bom guerreiro, como um servo, como uma serva do Senhor, e o nome dele será glorificado, na sua vida, receba essa palavra, no teu coração, receba ela, guarde ela no seu coração, porque amanhã, tu verás frutos, desta mensagem, vai, porque, ele vive, vai, vai, vai em paz, Deus já abriu porta de emprego, você acredita, dá uma glória a Deus, Deus já fez curas, dá uma glória a Deus, Deus já fez milagres, dá mais uma glória a Deus, Deus já fez o impossível, dá uma glória a Deus, dá uma aleluia, exalte a Ele, glorifique a Ele, é a resposta da tua crença, é a resposta da tua fé, aleluia, aquilo que, aquilo que nós temos no coração, sai para fora, mostre ao seu redor, a confiança que você tem, em um Deus invisível, mas que tudo pode, porque no demais, Ele fará na tua vida, essa, é a palavra, Deus, seja louvado, amém.